Olá, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Devo julgar o profeta ou a profecia? Diante de uma pregação ou diante de uma profecia, devo julgar o profeta ou a mensagem que o profeta está passando? O que determina se a profecia é de Deus? É a santidade do profeta ou o conteúdo da mensagem? Antes eu aviso que profecia pode ser uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo ou uma profecia sob o impulso direto do Espírito Santo. Nesse caso, não é uma mensagem preparada, um sermão preparado. É algo que vem direto de Deus para ser entregue a uma pessoa. Este dom era mais usado no Velho Testamento. Mas em nossos dias também existe este tipo de dom profético, mas em menor proporção do que o Velho Testamento, pois hoje o principal meio de Deus falar com o homem é através da palavra que é a Bíblia. Naquele tempo não existia a Bíblia ou não existia a Bíblia por completo no Novo Testamento. Como diz, sem a profecia, o povo se corrompe. Então, o profeta era o principal instrumento de Deus para falar com o homem, pois não havia a Bíblia. Agora, mesmo que tal profecia venha de Deus, ela está sujeita a erros e misturas humanas pelo fato de ser entregue por uma pessoa que pode pôr palavras suas no meio. Em 1 Coríntios 14, verso 29, Paulo disse, A Bíblia manda por a prova tudo o que você vê. 1 João 4, verso 1 diz, A Bíblia manda julgar a profecia, como também outras manifestações, como língua estranha. Diz que é para falar dois ou quando muito três e que haja intérprete. Se não tiver intérprete, é para falar sozinho e não em público, porque não edifica ninguém e não dá margem para julgamento também. E não vai levar a nada para quem está ouvindo, somente para quem está falando. Então, aqui já deixa claro que não devemos crer em tudo, mas pôr a prova se é de Deus ou não, se está em conformidade com a Bíblia ou não. Se referindo à veracidade da profecia, deve ser julgado o conteúdo da mensagem ou a profecia, e não a santidade do profeta. O que determina se é de Deus não é a santidade do profeta, mas é o conteúdo da profecia. Para cumprimento de seus propósitos, Deus pode usar qualquer pessoa, até mesmo um falso profeta ou uma pessoa que não tenha uma plena comunhão com Deus. Então, ser usado por Deus é uma coisa. E ser salvo é outra. Uma pessoa pode ser usada por Deus, mas, todavia, não ser salva. Vamos a provas na Bíblia. O que determina se a profecia é de Deus, se vem de Deus, não é a santidade do profeta, mas o conteúdo da profecia. No livro de Números, 24, verso 1 e 2, por ali, lá diz que Balaão, que já era um falso profeta caído, um ex-profeta, na ocasião já estava caído, ele teve uma profecia. Lá diz que o Espírito do Senhor veio sobre Balaão e ele profetizou. Então, veja que o Espírito de Deus veio sobre Balaão, não confirmando ele como profeta, mas apenas para fins de profecia e para cumprimentos de propósito. Ele profetizou a estrela que guiou os magos do Oriente até Jesus. Isso foi profetizado por um falso profeta. Então, o Espírito Santo veio sobre Balaão apenas para cumprimento de propósito. e não confirmando ele como homem de Deus ou um profeta de Deus. Para cumprimento de seus propósitos, Deus pode usar até mesmo um falso profeta ou um crente sem comunhão com Deus. Apenas para cumprimento de propósitos. Então, já viu que o salvo não é identificado pelos dons. todavia, essa pessoa não será salva nas condições que se encontra se tratando de santificação. Agora, vejam dois exemplos bíblicos. O profeta Isaías profetizou cinco capítulos e se converteu no cesto. Quando teve aquela visão onde ele viu a glória de Deus, veja o que ele disse. Então, disse eu, Ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos. Veja bem, foi aqui que ele se converteu quando ele teve esta visão, quando ele viu o senhor. Aí, seu pecado foi purificado. Mais um exemplo em Isaías 45 lá fala do rei Ciro que não servia a Deus foi escolhido por Deus para libertar Israel do cativeiro antes mesmo de ele nascer. Deus o chamou de meu ungido. Deus o consagrou para esta missão de libertar Israel do cativeiro. E ele não era servo de Deus e mesmo assim foi chamado de meu ungido. Deus pode usar quem ele quiser para cumprir seus propósitos. Sendo assim, ser usado por Deus não é garantia de salvação e nem que a pessoa esteja em comunhão com Deus. A santidade da pessoa é determinante para a sua salvação. Tem que ter santidade. E referente a profecia deve ser julgada a profecia e não o profeta quanto a veracidade da profecia. Então, fica claro que você nunca deve julgar uma pessoa, pastor, pregador ou algum ministério como sendo de Deus só por causa de sinais. Porque sinais o diabo também faz. os falsos profetas Jesus disse que seriam identificados pelos seus frutos, frutos, pelas suas obras, pelas suas ações e não por sinais. A pessoa de Deus também é identificada pelos seus frutos, pelo seu comportamento, pelas suas obras e ações e não porque tem algum dom ou aparência de um são como vemos na internet. Pessoas profetizando, falando línguas, no TikTok tem bastante, pessoas que fazem live e vêm com aquelas profecias que você vê algumas por aí que é tudo inventado e falam língua estranha para impressionar e tentar provar que tem poder. O que determina uma igreja como sendo de Deus é a sua doutrina e não supostas manifestações, sinais. O povo vai muito atrás de sinais, revelações, profecias, testemunhos de arrebatamento. O reino do anticristo na grande tribulação terá muitos sinais e maravilhas para que as pessoas pensem que aquilo seja de Deus e creia no anticristo se passando por Cristo. Por quê? Por sinais. Porque ele fará sinais e milagres. Grandes milagres. Então, pessoas que acreditam em tudo que vê é uma presa fácil para o anticristo. Se ficar para o reinado dele, vai cair direitinho. O diabo também faz sinais. Não se esqueça disso. O diabo faz sinais. e continua fazendo como sempre fez. Jesus disse que os falsos profetas fariam sinais e prodígios e, se possível fosse, enganaria até aos escolhidos, porque são sinais idênticos aos que Deus também faz. E também acerca da profecia, devemos nos orientarmos pela Bíblia, que é a perfeita revelação de Deus ao homem, e não vivermos a base de profecias e revelações. Quando houver, deverá ser avaliada o seu conteúdo, apesar que as igrejas não usam os dons conforme a Bíblia ensina. Paulo disse em 1 Coríntios 14, 29, lá diz que é para falar dois ou três profetas e os outros jogarem, jogar o conteúdo. Eu nunca vi igreja nenhuma fazer isso. O que eu vejo aí é pessoas interrompendo o culto, atrapalhando o pregador para entregarem profecias e depois não são julgadas. Isso quase hoje nem tem mais. Eu acredito no dom profético. Eu sou pentecostal, acredito em todos os dons. Antigamente o principal meio de Deus se comunicar com o homem era através da profecia. Por isso que eu já li agora há pouco. Não havendo profecia o povo se corrompe. Hoje não, hoje tem a palavra de Deus que é a profecia. A Bíblia é a perfeita revelação de Deus, não há margem para erro, apenas erro de interpretação. Mas a Bíblia em si é inerrante, ela não contém erros, ela é a principal profecia, tem conteúdo para todas situações na sua vida. Então é isso aí então, creio que deu para compreender. Se você gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. E até o próximo. o próximo. E aí o próximo. o próximo. E aí Obrigado.